e decidi congelar a matrícula durante um ano porque eu tive uma ideia que era de fazer um espetáculo que juntasse várias formas de arte e eu queria fazer imenso esse espetáculo e estava a ler imenso o Fernando Pessoa e estava bem entusiasmado com a obra do Sam daqui todos nós temos algo criador dentro de nós, criativo o que me aconteceu depois foi que eu percebi que eu não ia conseguir fazer um espetáculo gigante do dia para a noite e que ia ter que fazer e construir as coisas devagar e que isso é um problema, sinto que isso é um problema nós não entendermos os nossos direitos, os nossos deveres, a linguagem técnica ser inacessível é um problema estamos no meio de uma revolução digital, estamos no meio de uma revolução cultural também a forma como se consome música mudou e a precariedade vem boia vezes por uma falta de cuidado de quem emprega bailarines, imagina, mas também de uma falta de quase amor próprio porque é um bocado daquela, lá está, o artista muitas vezes está tipo está habituado a sofrer, está habituado a não receber ou está habituado a receber pouco e o conceito de normal é um conceito que é extremamente relativo, não é? mas nós apropriamos-nos do conceito de normalidade da mesma forma como há certas coisas que nós tomávamos por garantidas antes do Covid chegar, não é? as pessoas não veem o artista como uma... como algo que tu podes fazer, fazer, fazer até te tornares melhor e depois aumentares o teu valor e construires uma carreira disso e então as pessoas olham depois para os artistas como ou a ralé ou os deuses o surgimento de plataformas como os patreons, o surgimento de plataformas como os próprios tweets, não é? se tu continuares a pensar não digitalmente para tentar resolver problemas digitais tu não vais conseguir resolvê-los e aí Obrigado.